Pessoal, abre esse vídeo aqui mostrando, achei interessantíssimo a capa da Veja dessa semana. Eles colocaram ali um quebra-cabeça e a última peça, eu vou até aumentar aqui pra vocês, tem uma pessoa encaixando uma última peça no quebra-cabeça e a peça é a cara do Bolsonaro. E na legenda eles dizem assim. A descoberta de uma trama golpista urdida dentro do Palácio do Planalto no governo passado expõe o radicalismo de alguns militares e o plano previu o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre Moraes. E isso empurra de vez o caso para o colo de Jair Bolsonaro. E aí eu queria aqui desmascarar a primeira confusão que os bolsonaristas estão colocando na cabeça das pessoas. Isso é uma contrapropaganda que eles estão fazendo, é um negócio impressionante. Pra confundir, olha só, e quem falou bem disso aqui foi o advogado Conrado Huber Mendes, o colunista lá da Folha de São Paulo, disse o seguinte. Reparem, nenhum indiciado está sendo investigado por tentativa de homicídio. Por isso o argumento que os bolsonaristas têm usado de que querer matar não é crime. Isso é Jair Bolsonaro e o bolsonarismo tentando te confundir. Não era nem pra ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Com mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. E aí o Conrado destaca bem, né? Os crimes, na verdade, são de atentado ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Para esses crimes, planejamento já é consumação. Inclusive, eu vou colocar aqui os artigos pra vocês. Olha só, se você for lá no artigo 359L do Código Penal Brasileiro e 359M do Código Penal Brasileiro, tá lá, então, bem claro, hein? É, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, então, artigo 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. O outro crime é golpe de Estado, artigo 359M, tentar depor, reparem nisso, em tentar. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena de 4 a 12 anos. E, então, é isso, pessoal. Não tem, na verdade, não precisa de assinar a GLO ou assinar o Estado de Sítio, como os bolsonaristas estão cobrando. Porque o golpe não precisa ser consumado, né? Você, basta, essas reuniões, né, o Bolsonaro apresentar isso pros comandantes militares, tudo isso já é a tentativa de golpe. Até porque, pessoal, o crime de golpe de Estado é um crime que ele é realizado nesses bastidores, tá? É o Bolsonaro apresentando o plano, é o Bolsonaro negociando, essa coisa de gabinete. Quando sai já a assinatura da GLO ou do Estado de Sítio ou qualquer instrumento que eles inventarem aí pra dar o golpe, é porque já tá, é, já acordado com os militares. O golpe já tá dado, tá? O golpe já tá dado. Então, a tentativa é justamente essa tentativa de articulação, tal, é quando o golpe está sendo construído ainda. Bem, mas tem uma outra questão. O Flávio Bolsonaro agora começou a ameaçar as autoridades, tal. Olha só o que ele disse ainda naquele dia e depois vão mostrar o que ele disse hoje. E eu digo o seguinte pra eleição de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita pra todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda pra incluir ele, ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia, e quando nós tivermos uma urina nesse Senado, a gente vai caçar a eleição de Moraes. Ele vai ser impedido. Quantas vezes eu já não perdi o sono pensando como é que a gente consegue arrumar uma solução, doutora Carolina, pra que esse pesadelo tenha fim? Eu vi ministro do Supremo falando que isso é incitação ao crime, tá? É? Vi ministros do Supremo falando que esse tipo de fala é incitação, não é porque é parlamentar que pode falar tudo. Não, e pra mim essa declaração tem vários problemas. Porque você disse que ministros entendem como incitação ao crime, eu tô entendendo como uma ameaça. Pra mim tá claro a ameaça. Ou o Alexandre de Moraes entra num acordão com o Supremo, com tudo, versão 2024, pra que a anistia também sirva pra ele, ou nós vamos tirá-lo daqui quando o bolsonarismo... Bem, aí veio uma declaração feita pelo Flávio Bolsonaro, meia hora atrás, então questão 4h10 da tarde mais ou menos, ele dizendo, olha, vai ter até policial federal implorando por anistia, ele coloca ali uma publicação de alguém que diz ter analisado a investigação da Polícia Federal, as 200 páginas, e diz que o relatório é recheado de especulações e tal, e aí o Flávio Bolsonaro então faz uma ameaça clara aos policiais que trabalharam nessa investigação, né? Dizendo que eles, policiais, serão punidos quando o bolsonarismo voltar ao poder. Ele parece que tá muito confiante nessa possibilidade. Bem, eles também colocam aqui, o Caio Junqueira da CNN divulgou, que o plano do Bolsonaro pra 2026 inclui o filho e tal, olha só o que ele falou, indiciamento não muda plano de Bolsonaro pra 2026. Ideia é registrar a candidatura no TSE com um filho de vice, explorar a tese de perseguição política até a rejeição definitiva da candidatura, e transferir os votos para o vice. Tudo isso mesmo se estiver preso. É evidente que isso aí é uma cópia da estratégia que o Lula usou em 2018. É, eu só acho curioso ele querer repetir essa estratégia porque o Lula perdeu aquela eleição, né? O PT, a estratégia do Lula não foi bem sucedida. O Haddad acabou não vencendo aquela eleição. Então, é curioso o Bolsonaro querer usar exatamente a mesma estratégia agora. Bem, pessoal, e aí só pra fechar aqui, uma brincadeira, uma curiosidade, né? Porque não sei se o filho vai ser o Eduardo Bolsonaro, tá? Que ele vai escolher pra colocar como vice. Mas, o caso é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro é metido, que fala inglês de altíssimo nível, e que sabe muito o inglês, inclusive todo dia tem uma foto com alguém no exterior, com ele e tal. Ele é como se fosse uma espécie de ministro das relações exteriores do bolsonarismo. Bem, e aí hoje teve uma cena, no mínimo curiosa, tá? Que ele postou a foto do Bolsonaro logo após a facada, em 2018. E aí ele queria dizer o seguinte, isso aqui que é uma tentativa de assassinato. Agora, pergunte ao Lula pra mostrar a tentativa de assassinato contra ele. Era isso que ele queria dizer. Mas ele faz isso no inglês tão pouco que virou piada, porque entende de inglês e tal. O nível de analfabetismo dele. Ninguém é obrigado a saber inglês, tá, pessoal? Mas se o cara se propõe a ser o secretário de relações exteriores do bolsonarismo e é metido a... Então ele deveria, no mínimo, saber falar inglês, sim. E ele diz assim, This is a try of assassination. Ask Lula to show his try of assassination. Não existe essa construção em inglês, tá, de tentativa de assassinato. Na verdade, se você jogar no Google, inclusive, você vai ver que a tradução pra isso é uma tentativa de assassinato, em inglês fica, This is an assassination attempt. Ou seja, não tem nada a ver com o que ele escreveu lá. Enfim, ele virou piada nas redes por causa desse negócio. E é por isso que eu trouxe aqui pra vocês. E outra piada, né, outra coisa engraçada que teve nas redes hoje foi a Júlia Zanatta querendo criticar o Alexandre de Moraes, criticar o inquérito e tal. E colocou aqui uma música, aquela música Apesar de Você, do Chico Buarque. Ou seja, ela, defensora da ditadura militar, né, bolsonarista de carteirinha e tal, usar uma música do Chico Buarque. Não pegou bem com os apoiadores dela, tá, mas ela colocou lá, Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. E os apoiadores dela perceberam, alguns perceberam que era a música do Chico Buarque e criticaram. Teve um que falou, Olha, Chico Buarque não é uma boa referência. O outro que disse, Porra, Chico Buarque não, era só o que faltava. Nem como citação reversa essa merda serve. E por aí vai. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá, pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É, se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso. Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.